E aí, gente! Eu sou o Deus, tá ligado? Mais um vídeo, cara! Com o Fute Paródias, cara! Lançamento dos caras! Hoje vamos ter aqui convocados o nosso exército pra Copa do Mundo, mano! A paródia evoluiu! O Kevin, o Chris, Fit e Sodré! Vamos ver, mano! O que o Fute Paródias tá aí pra nós aqui, mano! Teve uma convocação da seleção aí, né? No caso, foi... ontem? É, foi ontem. Mas enfim... Vamos ver, vamos ver! Eu já vi a seleção, já vi a convocação só! A única coisa que eu não concordei foi o Daniel Alves, mas enfim... Te resto, tá de boa! E aí, vocês? Vocês concordam? Quem que vocês discordam aí que teve na convocação? Vocês concordam com tudo? O que vocês acham sobre o Daniel Alves? Tá todo mundo falando aí! Não concordo com o Daniel Alves, não, mas enfim... Vai de cada um aí, né? Mas vamos ver o que o Fute Paródias tá aqui pra nós, tá? Você já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o comentário aí embaixo! Ah, é... deixa bastante sugestão, cara! Principalmente nos vídeos antigos do Fute Paródias, é que esse aqui é um lançamento, né? Dos caras que eu tô trazendo sem sugestão nenhuma! Que é o que eu sempre falei, os caras lançaram daqui pra frente, eu vou trazer tudo! Então, eu dependo muito de vocês comentarem os vídeos antigos aí, que quando não tiver lançamento dos caras, pra gente tá trazendo os antigos aqui, entendeu? Todo dia nós temos que trazer o Fute Paródias pra conhecer esse canal aqui até o fundo do poço aí, mano, até acabar os vídeos dos caras, fechou? Só depende de vocês! Mantenha aquele apoio aí que vai ser da hora! E vem pra live... Não, hoje não vai ter! Amanhã! Em 19h, vamos tá começando a nova geração de Super Onze aí, que é Inazuma Eleven Go, né? Mas é isso! Quer com os caras crescidos, se não me engano! Mas, vambora! Vem pra live! Hoje é 19h, o link vai estar na descrição! Play! Vamos Brasil! Bora pro Catar, causar terror e arrepio! Levantar o Hexa é o nosso desafio! Você acredita? É Canarinho! Tem imagem das braços, o Alicinho, o Ederson, o Catar até sem ver! O Eber bloqueia mais que a tua ex, só perito em defender! Se o Papa defesa chamou Marquinhos e Tiago Silva pra proteger! Já o xerife você vai ver! Passa nem senão 3G! Quem vê o Tremer fica branco, treme e arrepia espinha! E ninguém passa do milidão, protegem mais que camisinha E Alves cruza um tanto, mais que coelho ou foinha Danilo ladrãozinho em campo, ou bobi, ou tua bola é minha O Alex Telly está sem freio Vai ter pagode até tarde Alex Arnold é quem? Só Alexandre é o de verdade Com Casimiro não tem ver Casimiro, mano, saudade dele Separa logo o meteorote Tem também Fabinho pro meio Tem de calvo, tem de bola E o Fred, mas não é esse não Oxe, eu não... Vem com tudo o Fred certo Avante seleção Vai com raça até o teto Dá o sangue seleção Vai em busca do caneco Avante seleção Oh, segura Da hora, da hora, mano Vamos Brasil Bora pro Catar Vai causar terror e arrepio Levantaram, essa é o nosso desafio É Canarinho Tem classe, o Everton Ribeiria Até cabelo ele faz crescer Quer um chapéu, chama OBG Liso bunda de bebê Paquetá já montou a playlist O popozão, ele quer mexer Nem quer a faixa na sua cabeça Pra esfregar no imbapê A ave nervosa tá voando O homem pombo é coisa fina Nosso Toninho sai de branco Até idosa de calcinha Sabe, não chora com esse mano Fecha as pernas Que é o Ravinha E o capetinho azul crinando É o malvadão das pernas Afiando Criando arraiada Não tem vez Capetinho azul crinando Com os Gabriels do nosso ataque Os Gabriels Tem Martinelli Tem também Esse eu não conheço, mano Jesus quer pra fazer milagre Ah, esse aí que pode par O Titi é quem dá as leis O raio tem eletricidade Pra marcar os 46 Já Pedro tem é o tal do Ebola Ebola na rede, meu irmão Vai em busca do canego Avante seleção Vai com raça até o dedo Dá o sangue e seleção Vai em busca do canego Avante seleção É o Fute Parodi É a sua origina Dá Os caras f*** Parabéns, mano Parabéns aí Fute Parodi Mais um vídeo top Gostei, gostei Vocês não gostaram da convocação, mano Eu gostei Apesar de Tem até alguns jogadores Que eu nem me ligo muito Mas acho que Ganha a maioria dos jogadores Eu nem sei do momento Como tá Que nem eu falei Ultimamente Eu não tô acompanhando Tanto assim, né Futebol Principalmente os de fora ainda Que a maioria é tudo de fora, né Mas acho que se for É que eu não acompanho A Daniel Alves também, cara Mas Ah, eu não vou dar opinião aqui Senão Vão começar a falar merda Mas Acho que a única Única que eu não Única que eu não levaria aí Lógico Tem uns, por exemplo Esse Gabriel Martinelli Eu nem tô ligado desse cara Tá ligado? Nem sabia quem que era esse cara Mas Se convocou aí Tá todo mundo falando ali Que Que Ele podia vir aí Então Ok Mas Só o Daniel Alves Que eu tiraria dessa lista aí Vocês, vocês acham? Fala aí Quem que vocês tiraria da lista Quem que vocês colocaria Vocês concordam com isso aí E por quê? Dá um salve aí nos comentários Fechou? Pra mim Li aí E é isso Tá bom? Gostei do Futebol Olhos aí Mais um vídeo aí Ele tá sempre atualizado, né Com os momentos aí Saiu a convocação já Eu imaginei que o Futebol Olhos Ia fazer uma música relacionada aí A convocação Tá ligado? Mas enfim Ele tá sempre buscando O momento ainda mais Ainda mais que a Copa vindo aí Ele tá sempre Buscando fazer parólias Que tem a ver com o que tá acontecendo Interessante, mano Top pra caramba Você deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o comentário aí embaixo, tá? Pede mais Futebol Olhos aí Se você quer Tá bom? Pede bastante, mano Pede bastante Porque são cinco vídeos por dia, mano E... Hoje eu não sei Mas... Pô, direto Eu tô trazendo até dois vídeos por dia De Futebol Olhos, tá? Dependendo aí De como é que tá os pedidos Eu trago até dois Então, mano Se vocês continuarem com o apoio aí Dando bastante like Comentando bastante aí Que vocês fazem os vídeos, mano Vocês vão ver bastante Futebol Olhos aqui no canal, mano E eu falo pra vocês Uma hora ela vai zerar esse negócio E aí a gente só vai acompanhar Os lançamentos dos caras Um dia Um dia, né? Porque tem muita coisa pra enviar ainda Mas, enfim, é isso Tá bom? Tamo junto Assina o Seja Membro Quem puder ajudar o canal aí Pra apenas R$2,99 Deixa eu ver se eu acho aqui Já tem acesso a vários benefícios Tem vídeo exclusivo Todo dia saindo pra quem é membro, tá? É uma playlist gigante aí De vídeo exclusivo Que a gente vai liberar pra você E todo dia essa playlist aumenta, tá? Top pra caramba, mano E vem pra live amanhã às 19h Pra assistir A nova geração do Super 11 com nós Show? Tamo junto Até a próxima E falou, mano